Ele não vai mais dobrar a porta até se acostumar Ele vai me ver o sozinho Desapender o adivinho Oh, 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 oh Desculpa, não me quer Entre o amor de uma mulher E as sentenças vão comigo Ele não foi de se entregar E agora vai, eu tenho de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Ele sempre diz que é útil para valente Mas veja só A gente sabe Que isso não é coisa de um rapaz E sem ter nenhuma intenção Foi se esconder atrás Da cara de irmão Então não faz assim Rapaz, não pode ser Rapaz, a gente não cai não Ele não é de nada Essa cara malaga É só O jeito de viver É pior Ele não é de nada Esse cara malaga É só O jeito de viver É só O amor de uma garrafa Vai lá e zoar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desapreendeu a te ver de mim Por isso O homem quer entre o amor de uma mulher E as sentenças do caminho Ele não pôde se pegar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Quero te dar valente Mas veja só A gente sabe Esse amor É precisar de um rapaz Sem ter proteção Pois se esconder atrás Da cara de mãe Não, não faz assim rapaz Não bota assim rapaz A gente não cai não Ele não é de nada Não, não faz assim rapaz É só O tempo de viver Na hora Ele não é de nada Só come manelada Ele não é de nada Ele não é de nada Ele não é de nada Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na Na-na-na-na, na-na-na-na Anyai, ayai, ayai ари, Ayai, ayai Ayai, ayai obrigado Obrigado.